Diretamente do Japão As atrações internacionais Kazufumi Miyazawa Cláudia Oshiro E Alberto Shiro Minha permissão, Sengon! Minha permissão com amor! Tudo bem? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Viver a São Paulo pela primeira vez em quatro anos Obrigado por nos convidar Aproveite esta noite até o fim E os corajos! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado! Boa noite. Vou cantar uma canção de chamantes. Espero que os gostem. Um, dois, três! Tudo que em ti aprendi para minha vida. Um, dois, três! 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 Amém. 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 E aí Que é o mozido, o que é nada queira? Que é o mozido, que é o mozido, que é o mozido, o que é nada queira? Que é o mozido, o que é nada queira? O que dá a guanatina? Que é o mozido? Que é o mozido? Que é o mozido? O que dá a guanatina? Que é o mozido? E não se preocupe, se vai ganhar o ritmo, porque eu só quero ver o ritmo Suelta o tomo, deixa de levar, venha de gloria, vamos a gozar E cueva assim a mano, pero que é loucura, e cueva a cintura, pero não soltura Cueva os homens, 1, 2 e 3, vamos a empezar todo outra vez Manos, cintura, manos, homens Manos, cintura, manos, homens Manos, cintura, manos, homens Manos, cintura, manos, homens Que é o mozido? Que é o mozido? Okinawa Latina Que é o mozido? Que é o mozido? Okinawa Latina Que é o mozido? Okinawa Latina Que é o mozido? Que é o mozido? Okinawa Latina Que eu posso ir lá, que eu posso ir lá. Que eu posso ir lá, que eu posso ir lá. Que eu posso ir lá, que eu posso ir lá. Que eu posso ir lá, que eu posso ir lá, que eu posso ir lá. Que eu posso ir lá, que eu posso ir lá. Que eu posso ir lá. Que eu posso ir lá. 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 Então é bem legal. Muito obrigado! Agora a gente vai escutar. Músicas bem antigas do Okinawa. O Okinawa tem um vasto repertório musical, com músicas maravilhosas. A primeira música chama-se Deigo no Haná, a primeira música que a gente vai tocar. Ela fala sobre a história de um casal, o marido está na guerra e a esposa aguardando em casa. E, finalmente, depois de terminar a guerra, eles conseguem se encontrar, o casal, os filhos, e essa alegria que a gente vai falar dessa música. Quando chega a primavera, a flor de Deigo floresce linda e maravilhosa. Independente da época, guerra ou não. Então, depois da guerra, a ilha de Okinawa estava destruída, mas o sonho de reconstrução da ilha de Okinawa da mesma forma que as flores de Deigo. E, finalmente, depois de ouvir a música, o casal, o casal, o casal, o casal, o casal, o casal. O casal, o casal, o casal, o casal. Então, todos os amigos de de Deigo. E, então, todos os amigos de Deigo flores nos eramidos. O casal que o casal, todos os amigos de Deus, com que abençoe e alemão se acordou. E a segunda música chama-se Sansa Mushi. Em uma época em que Okinawa era uma área muito pobre, durante os dias os jovens ainda ficavam muito preocupados no trabalho na agricultura, no trabalho pesado, e assim que terminava o trabalho e as noites ficavam mais escuras e frescas, eles saíam com seus amigos, namoradas e namorados para o Moashibi, que é uma reunião de jovens cantando e conversando nos cantos. Vamos ouvir Sansa Sadushi, uma música sobre empurração e alegria dos jovens. 2. 2. 5. 6. Mugashima Maksakaya Jino-ya Hibiria Wanya-kino-ya A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hino-hino como nada no chica Tudo lá na cama de pílula Chico de chico de amor Um beijo de mim Um beijo de mim Amém. 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 M roubem... 微笑んでくれた想い手を 気持ちに高めて 叶わゆく あしたへ 叶えてみるほど Amém. 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 I'm the информmanager. If we call me help I'm not to perform as good Amém. 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 É uma palavra de仲間. É uma palavra muito importante. Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está o meu lado? Mais, 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 mais 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 Morro em Jassaná, se eu ter esse trem Que saia com razão, Senhor, solta uma grande manhã E além de subir, ter outra coisa E amar a um pobre quando não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Quais, 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 quais Quas carinho do, quase carinho do, quase carinho do Obrigado 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 Grazião, Itens no Robinho está Muito obrigado Por favor, ouv mê музы doutor o Zato Aminita Curios. Sim! 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 ソーシはおかげんめぐ 太鼓舞い遠くしまう 心は汗せる 歴史にあるのが よう歴史もまだ それとおり 日本の 愛を歌おう 大好き Torpreet 大好きだ 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL